Música Ando pelas avenidas, onde tantos vezes, tantos passeamos Pobretos carros que passam, eu desesperando, vou te procurando Vejo altos edifícios, muitos coloridos, que te acorrer Mas entre o povo que passa, eu não vejo você Se estás me ouvindo agora, vem até aqui Se estás me ouvindo agora, vem até aqui Vem, vem de frente, o cinema vem por exceção Nos casas de namorado, entre os abraçados, querida união Só eu me sinto perdido, andando sozinho, querendo entender Por que que negro destino e roubou eu e você Se estás me ouvindo agora, vem até aqui Se estás me ouvindo agora Vem até aqui Se estás me ouvindo agora Na casa de uns amigos, outro dia eu fui passear Enquanto eles brincavam, cantando eu estava no canto a chorar Amoroso com as garotas, e sinto vergonha até em dizer Só porque ela precisa um pouquinho em você Se estás me ouvindo agora, vem até aqui Se estás me ouvindo agora, vem até aqui Se estás me ouvindo agora, vem até aqui O Anderson Silva, Jailson Rodrigo, Celso Aparecido Um abraço para vocês Amoroso com as garotas Ela chega tão meia e tão bela Puxa cortinas e abre a janela Sempre com a mesma delicadeza E desborda sua sala ao lado Atende o telefone, anota o recado E coloca sobre a minha mesa Está sempre muito sorridente Trata bem todos meus clientes Para ela não é sacrifício Porém meu coração não quer entender O que ela faz, corta do prazer É um dever do seu ofício Secretária, que trabalho de encontro comigo Estou correndo um grande perigo De ir para o tribunal Secretária, às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Está sempre muito sorridente Trata bem todos meus clientes Para ela não é sacrifício Porém meu coração não quer entender O que ela faz, corta do prazer É um dever do seu ofício Secretária, que trabalho de encontro comigo Estou correndo um grande perigo De ir para o tribunal Secretária, às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Secretária, que trabalho de encontro comigo Estou correndo um grande perigo De ir para o tribunal Secretária, às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Ative o tribunal Mas tenho medo de ser confundido Só Tentei me proíbe Que pensa em você Mas como desiste Porque eu não quero ter Não deu certo uma vez E nunca mal vai dar Depois do que me fez Não era pra eu amar Ah, meu amor Que raiva, querida A trombada é solidão Parece tão lindo alguém Virou uma ilucinação Olhe, não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero bem Vem em mim Vem em cama é sofrer Isso nunca vai mudar Era o que eu queria beber Pra poder me arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar E me machucar E me machucar Não descer pelo Que nunca mal vai dar Depois do que me fez Não era pra eu te amar Ah, meu amor Que raiva, querida A trombada é solidão A trombada é solidão Parece um riso Alguém Virou uma ilucinação Olhe, não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero bem Vem em mim Vem em cama é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Acabar de arregar Acho que nasci pra te querer E me machucar E me machucar Mateus Um abraço João Elton Pedro Silva Mateus Eu sou seu fã Sempre quando eu voltava para o lar Ela ia me esperar Toda tarde no portão E num abraço Me beijando Com a ternura Essa aqui eu não vou cantar não Essa música aqui é muito Eu não dou conta de cantar São Mateus Um abraço para você Pedro Silva João Elton Celso Aparecido O que você vai imaginar Um abraço para você Ação Ação O sonho que tem toda mulher Um deles é ter casa bonita Esquecendo de cuidar do seu marido Enfraquecendo o seu amor que é tão bonito Eu não acredito nesta ideia Fiz de tudo que podia e não podia Construir a nossa casa tão sonhada Com jardim cheia de flores, mulher Isso não foi bastante Pra você poder ficar Fui embora e nem se lembra De voltar pra me buscar Mas isso não foi bastante Pra você poder ficar Fui embora e nem se lembra De voltar pra me buscar E aí, amigos, tudo bem? E aí, tudo bem com você? Rico, João, Elton, Pedro da Silva, Sabateão E aí, tudo bem com você? 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 Sei que minha vida é só uma E aí, tudo bem com você? E aí, tudo bem com você?